Após um julgamento polêmico, dois jornalistas da agência de notícias Reuters foram condenados nesta segunda-feira a sete anos de prisão. Eles são acusados de violarem um segredo de Estado após uma investigação sobre o massacre de Roíndias executado pelo exército de Mianmar. Fomos acusados injustamente, fomos condenados por violar segredos oficiais, agimos de acordo com a ética da imprensa, não causamos nenhum dano à nação. Não cometemos nenhum crime, mas nos condenaram de qualquer forma. O Alonio, de 32 anos, e Kyao Soho, de 28, estavam em prisão preventiva desde dezembro de 2017. A condenação é um duro golpe à liberdade de imprensa, em crise em Mianmar, apesar da esperança provocada pela chegada ao poder de Aung San Suu Kyi em 2016. O julgamento abala ainda mais a imagem da vencedora do Prêmio Nobel da Paz. A Reuters denunciou a condenação e reiterou a solidariedade com os jornalistas.